Olá pessoal, eu sou Aizu e bem-vindo ao Sunflower Garden. A biose das coisas me equilibra, em minha ignota mona da ampla vibra, a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem, simultâneos, a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tetos, não conheço um ascendente de Senectus, esta universitária sanguessuga, que produz sem dispendio de vírus, o amarelecimento dos papiros e a miséria anatômica da roca. Na existência social, possuo uma arma, o metafisismo de Abidharma, e trago sem bramânicas tesouras como um dorso de azêmula passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofradoras, como um pouco de saliva cotidiana, mostro o meu nome de natureza humana. A podridão me serve de evangelho, amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que o há nos bosques, é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me atolha, a luz do americano pleno ilúneo, na alma crespular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem Súcio acostar as chegas plebéias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara írta tatuada de funigens, esse mineiro doido das origens, que se chama um filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, iguais a fogos passageiros, luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E onde achá-lo, amanhã, bestas agressos, sobre a esteira sacófaga das pestes, a mostrar, já nos últimos momentos, como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames, mas ele viverá, rótulos dos liames, nessa estranguladora a lei que é perto, todos os agregados perecíveis, nas aterizações indefiníveis, na energia intratômica e liberta. Será calor? Causa o bico adigoso? Raio-x, manignitismo misterioso. Quimiotaxia e onulação aérea. Fonte de repulsões e de prazeres. Sonoridade potencial dos seres. Estrangulada dentro da matéria. E o que ele foi? Clavículas, abdômen. O coração, a boca e síntese, o homem. Engrenagem de vísceras vulgares. Os dedos carregados de peçonha. Todo coube na lógica medonha. Dos apodrecimentos musculares. A desarrumação nos intestinos. A sombra, veja, os vermes assassinos. Dentro daquela massa que um nos come. Numa glotunaria de onda brincam. Como as cadernas que as dentuças trincam. No espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante. Toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham. Vendo as larvas malignas que se embrulham. No cadáver mausão. Fazendo um S. E foi então para isto que esse dodo. Estragou o vibrato e o plasma todo. A guia de um faquir. Pelo cenópolis. Um suicídio graduado consumisse. E após tanta vigília seduzisse. A herança miserável dos micróbios. Estoutro agora é o sátiro peralta. Que o sexualismo sodomito exalta. Nutrindo sua infância a leite e a trigo. Como que em suas clérulas velhíssimas. Há estratificações enquintadíssimas. De uma animalidade sem castigo. Brancas bacantes bêbadas o beijam. Suas artérias e ísticas latejam. Sentindo o odor das carnações abstêmeas. E a noite vai gozar. É brilho de vício. No sombio brasil do meretrício. O cuspo afrodisíaco das fêmeas. No horror de sua anômula nevrose. Toda sensualidade da simbiose. Oivando a noite em lúbricos arrombos. Como no babilônico samsara. Lembra a fome incoerciva que escancara. A mucosa carnívora dos lobos. Sófrega o monstro das vítimas a guarda. Negra paixão congênita. Bastarda. No seu zoolplasma anfítico resulta. Explode igual a luz que o ar acomete. Com a veemência na vótica do ariete. E os arremessos de uma catapulta. Mas muitas vezes quando a noite avança. Irta observa através da tênue trança. Dos filamentos fluídicos de um alo. Que tateando nas tênuebra assistente. Dentro de noite mar. Para agarrá-lo. Criança lhe entra a cefálica tortura. E de sua alma na caverna escura. Fazendo nutraepiléticos esforços. Acorda. Com os candeiros apagados. Numa coreografia de danados. A família alarmada dos remorsos. É despertar de um povo subterrâneo. É a fana cavernícola do crânio. Macbeth da patológica vigília. Mostrando. Em reembrantesco telas vários. As incestuizidades sanguinárias. Que ele tem praticado na família. As alucinações tata expululam. Sente que megaterres o estrangulam. A asa negra das músicas horroriza. E a topo se anda a amaríssima existência. Encontra um crânico assíduo na consciência. E três manchas de sangue na camisa. Lingua-se o combustível da lanterna. E a consciência do sátiro se inferna. Reconhecendo. Bêbido de sono. Na própria ânsia indionística do gozo. Essa necessidade de horroroso. Que é talvez a propriedade do carbono. Ah. Dentro de toda a alma existe a prova. De que a dor comum d'ártaro se renova. Quando o prazer barbaramente a ataca. Assim também. Observa a ciência crua. Dentro da elipse igníguma da lua. A realidade de uma esfera opaca. Somente a arte esculpindo a humana mágoa. Abrando as rochas rígidas torna água. Todo fogo telúrico profundo. E reduz, sem que tanto a desentregre. A condição de uma planície alegre. A aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira o mundo odiento. Pelas grandes razões do sentimento. Sem os métodos da abstrusa ciência fria. E os trovões gritadores da dialética. Que a mais alta expressão da dor estética. Consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas. O homicídio nas vielas mais escuras. O ferido que é o chico levado à escrava. O último sorriloquio dos felicitas. E o sintador de todas essas vidas. E minha vida anônima de lar. Disse isto à sombra. E ouvindo estes vocábulos. Na luz da lua dos vales dos fenábulos. Na ânsia de um nervosismo e entusiasmo. Julgava ouvir monótonas corujas. Executando, entre laveiras sujas. A orquestra arrepiada do sarcasmo. Era a elégea patenista do universo. Na produção do sangue humano imenso. Prostituído, talvez, em suas bases. Era a canção da natureza exausta. Chorando e rindo na ironia infausta. Na incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tessifonemas acres. Trovejando um grandílocos massacres. A diferir-me auditivo às portas. Até que minha efêmera cabeça. Reverto a quietação de trava espécie. E a palidez das fotosferas mortas. O Morcego Meia-noite ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcer? E agora vende. Na brutalência orgânica da zede. Onde é minha goela ígne e o escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ego me atremer. Feche o felonho. E olhe o teto. E vejo ainda, igual a um olho, Circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau. Esforço faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio o parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra. Imperceptivelmente em nosso quarto. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e retilância. Sofro desde a hipigênese da infância, a influência amada dos signos do zodíaco. Profundo extremamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga ânsia, que se espaca na boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas, come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas nos cabelos, na friandade inorgânica da terra. A ideia. De onde ela vem, de que matéria bruta, vem essa luz que sobre as nebulosas, cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites numa gruta. Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas, que, em desintegrações maravilhosas, lhe libera e depois querem executa. Vem do encéfalo absconso que constringe, Chega em seguida as cordas da narinja, Tíssica tênue e mínima raquítica, Quebra a força centrípeta que amarra, Mas, de repente, quase morta, esbarra, No molão da língua paralítica. O Lázaro da Pátria Filho podre de antigos coitacazes, Em qualquer parte onde a cabeça aponha, Deixa circunferências de ressonho, Marcas oriundas de úlceras e antrazes, Todos os sinocéfalos e florazes Cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, Sente no tórax a pressão medonha Do bruto embate férreo das tenazes. Mostra aos montes e aos eixos dos rochedos, A hedionda elefantia e dos dedos, Ao cansaço nos cospos, anoitece, Rinhas meretrizes no cassino, E o Lázaro caminha em seu destino, Para um fim que ele mesmo desconhece. Idealização da humanidade futura Rurgia nos meus centros cerebrais, A multidão dos séculos futuros, Homens que a herança de ímpetos impuros Tornara etnicamente racionais. Não sei que livro, em letras garrafais, Meus olhos liam, no húmus dos monturos, Realizavam-se os partos mais obscuros Dentre as genealogias animais. Como quem esmigalha protozoários, Meti todos os dedos mercenários, Na consciência daquela multidão. E, em vez de achar a luz que os céus inflama, Somente achei moléculas de lama, E a mosca alegre da putrefação. Soneto Agregado infeliz de sangue e cal, Fruto rubro de carne agonizante, Filho da grande força fecundante, De minha bronze trama neuronial, Que poder embriológico fatal, Destruiu com a sinergia de um gigante, Em tua morfogênese de infante, A minha morfogênese ancestral. Porção de minha plásmica substância, Em que lugar irás passar a infância, Tragicamente anônimo, afendei. Ah, possas tu dormir, Feto esquecido, Panteisticamente dissolvido, Na nominalidade do não ser. Versos a um cão, Que força pôde a distrita em ambriões informes, Tua garganta estúpida arrancada, Do segredo da célula ovular, Para latir nas solidões enormes, Esta abinóxia inconsciência em que tu dormes, Suficientíssima é para provar, A incógnita alma, A voengue elementar, Dos deus antepassados femífones, Cão, alma do inferno rapsodeante, Resigna, ampara, Arrima, afaga, acorde, A escalar dos latidos ancestrais. Irás assim, Pelos séculos adiante, Latina esquisitíssima prosódia, Na angústia ereditária dos teus pais. O deus Verne, Fator universal no transformismo, Filho da teleológica matéria, Na superabonância na miséria, Verme é o seu nome obscuro de batismo, Jamais emprega uma séria e um exorcismo, Em sua diária ocupação funéria, E vive enquanto o Verne com a bactéria, Livre das roupas do antropomorfismo, Almoça a podridão das grupas águias, Janta hidrópicos, Ró e vísceras magras, E os defundos novos e chamão. Ah, para ele é que a carne podrifica, E no inventário da matéria rica, Cabe aos seus filhos a maior porção. Debaixo do Tamarindo No tempo de meu pai, Sob estes galhos, Como uma vela fúnebre de cera, Chorei bilhões de vezes com a canseira, De inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos, Guarda como uma caixa derradeira, O passado da flora brasileira, E a paleontologia dos carvalhos. Quando pararam em todos os relógios, De minha vida e após os necrológios, Gritaram os noticiários que eu morrei. Voltando a padrão homogeneidade, Abraçada com a própria eternidade, A minha sombra de ficar aqui. Budismo moderno. Tome, doutor, Essa tesoura, e corte, Minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa, Todo meu coração depois da morte. Ah, o urubu pousou na minha sorte, Também das diatomácias da lagoa, A criptóguma cápsula se esbrou, Ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, Igualmente a uma célula caída, Na aberração de um óvulo e fecundo. Mas o agregado abstrato das saudades, Fique batendo nas perpétuas grates, Do último verso que eu fizer no mundo. Solitário. Como um fantasma que se refugia, Na solidão da natureza morta, Por trás dos ermos túmulos, um dia, Eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia, Não era esse que a carne nos contorta. Cortava assim como em carne estaria, O aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha descraça, E eu saí, como o quento do repére, Velho caixão a carregar destroços, Levando apenas na tumba carcaça, O pergaminho singular da pele, E o chocoalho fatídico dos ossos. Mater originais Forma vermicular desconhecida, Que estacionaste miserável fina, Como quase impapável gelatina, Nos estados prodômicos da vida. O hierofante que leu a minha sina, Ignorante é de que és, talvez nascida, Desta homogeneidade definida, Que o Sim, Herbert Spencer nos ensina. Nenhuma ignota a união ou nem o sexo, A contingência orgânica do sexo, A tua estacionária alma prendeu. Ah, de ti foi aqui, Autônoma e sem normas, Oh, mãe original das outras formas, A minha forma lúgubre nasceu. O lupa lá. Ah, porque monstruosíssimo motivo, Prenderam para sempre nesta rede, Dentro do ângulo de edro da parede, A alma do homem põe lígamo e lacívo. Este lugar, moços do mundo verde, É o grande obbedouro coletivo, Onde os pandalhos, como um gado vivo, Todas as noites vem matar a sinte. É o afrodístico leito do etairismo, A antecâmara lúbrica do abismo, Em que a mista que o gênero humano entre. Quando a promiscuidade aterradora, Matar a última força geradora, E comer o último óvulo do ventre. Idealismo. Fala de amor, E eu ouço tudo e cá. O amor da humanidade é uma mentira. É, e é por isso que na minha leira, De amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo, Quando o seu amor que a humanidade expira, É o amor do cibarito e da itaíra, Da mensalina e de sarda na palo. Pois é misto é que, para o amor sagrado, O mundo fique materializado, A alavanca desfiada do seu futuro. E haja só amizade verdadeira, Duma caveira para outra caveira, Do meu sepulcro para o teu sepulcro, O caixão fantástico. Celereia o caixão, E nele inclusas, Cinzas, caixas, crânianas, cartilagens, Oriundas como os sonhos dos selvagens, De aberratórias abstrações abstrusas. Nesse caixão iam talvez as musas, Talvez meu pai, Rolfimann e as viagens. Enchiam-me em céfalo de imagens, As mais contraditórias e confusas. A energia humanoística do mundo, A meia-noite penetrava fundo, No meu fenomenal cérebro cheio. Era tarde, fazia muito frio, Na rua apenas o caixão sombrio, E ia continuando o seu passeio. Solilóquio de um visionário, Para desviginar o labirinto, Do velho e metafísico mistério, Como em meus olhos cruzam o cemitério, Numa antropofagia de faminto, A digestão desse manjafonério, Dornado sangue, Transformou-me em um instinto, Filmando as impressões visuais que eu sinto, Nas divinas visões do ínculo e etéreo. Vestido de hidrogênio incandescente, Vaguei um século, E proficuamente, Pelas monotonias siderais. Subi talvez as máximas alturas, Mas, se hoje voltar cinco almas escuras, É necessário que ainda suba mais. Vozes da morte Agora sim, vamos morrer reunidos, Tamarindo de minha desventura, Tu com o envelhecimento da mergura, Eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, E a podridão, meu velho, E essa futura, Outra fatalidade e ossatura, A que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, E assim, para o futuro, indiferentes, Florestas, vales, selvas, clevas, trilhos, Na multiplicidade dos teus ramos, Pelo muito em que vida nos amamos, Depois da morte ainda teremos filhos. Insano é de um simples. Em cismas patatológicas insanas, É migrado e destringir-me, na hierarquia, Das formas vivas da categoria, Das organizações liliputianas, Se assemelhante aos zoófitos e azelianas, Ter o destino de uma lava fria, Deixar em fina coloca mais sombria, Este feixe de células humanas. E enquanto arremendado é o loiracundo, Na orgia iliogabálica do mundo, Gana em todos os vícios de uma vez, Aplasme a destrita ao triângulo mesquinho, De um delta humilde apadrecer sozinho, O silêncio de minha pequenez. Asa de corvo Asa de corvos carniceiros, Asa de mau a couro que nos doze meses, Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes O telhado de nossa própria casa. Perseguido por todos os reveses, É meu destino viver junto a essa asa, Como a cinza que vive junto à brasa, Como os concor, como os irmãos siamenses. É com essa asa que eu faço este soneto, E a indústria humana faz o pano preto, Que a família de luto martiriza. É ainda com essa asa extraordinária, Que a morte a costureira funerária, Coze para um homem a última camisa. O martírio do artista Arte ingrata, E com quanto em desalento, A óbita inipsoidade dos olhos lhe arda, Busca esterilizar o pensamento, Que em suas fronitais células guarda. Tarda-lhe a ideia, A inspiração lhe tarda, E ele o atremer, Rasga o papel violento, Como o soldado que rasgou a farda, No desespero do último momento. Tenta chorar, E os olhos sentem chutos, É como o paralítico que a míngua, Da própria voz, E na que o ardente o lava. Febre de vão falar, Com os dedos brutos, Para falar, Puxa e repuxa a língua, E não lhe vem a boca uma palavra. Decadência E quais as linhas perpendiculares, Caíram como cruéis e órgidas rastas, Nas suas trinta e três vértebras gás, Quase todas as pedras tumulares. A friandade dos círculos polares, Em sucessivas atuações nefastas, Penetraram-lhe os próprios neuroplás, Estragaram-lhe os cêndros medulares. Como quem quebra o objeto mais querido, E começa a apanhar piedosamente, Todas as microscópicas partículas. Ele hoje vê que, Após tudo perdido, Só lhe restam agora o último doente, E a armação vulnerária das clavículas. Há um mascarado. Rasga essa máscara ótima de cena, E atira na arca ancestral dos palíncipes. À noite, E à noite há escândalos e cestos, É natural que o instinto humano nasce. Sem que te arranque da garganta queda, A interjeição danada dos protestos, Hás de engolher, Igual a um porco os restos, Numa comida horrivelmente azida. A sucessão de hebidôma das medonhas, Reduzirá os mundos que tu sonhas, Ao microcosmos do ovo primitivo. E tu mesmo, Após a árdua e atrarrefrega, Terás somente uma vontade cega, E uma tendência obscura de ser vivo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí